Em abril desse ano, completou 10 anos do chocante caso dos canibais de Garanhuns. O grupo era composto por três pessoas que formavam um triângulo amoroso e faziam parte de uma seita. Os criminosos assassinavam suas vítimas e utilizavam a carne delas para consumo próprio e também para rechear salgados e vender nas ruas de Garanhuns, em Pernambuco. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like no início desse vídeo, porque me ajuda muito e foi muito difícil escrever esse roteiro, então o like de vocês realmente me ajudaria. E me sigam também no Instagram, que é arroba Camila G. Santos, porque lá eu posto um pouco do meu dia a dia e também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de agradecer ao André, que é um inscrito aqui do canal e que sugeriu esse caso. Fica aqui o meu muito obrigada. E sintam-se à vontade para dar dicas de caso aqui para o canal. Eu posso demorar um pouco para produzir os vídeos, mas eu farei de tudo para trazê-los. E agora vamos ao caso. Jorge Beltrão, Isabel Cristina Pires e Bruna Cristina ficaram mundialmente conhecidos como os canibais de Garanhuns. Mas vamos tentar entender como eles chegaram a esse ponto. Jorge havia começado a cursar a faculdade de educação física quando ele conheceu Isabel em uma igreja. Na época, ela tinha 25 anos. Depois de pouco tempo, os dois resolveram se casar. Após 12 anos de casamento, eles chegaram à conclusão de que o que existia entre os dois era amizade. Já no ano de 2006, Jorge começou a dar aula de Karatê em um clube em Natal, no Rio Grande do Norte. E foi durante as aulas de Karatê que ele acabou se apaixonando por Bruna, uma aluna que tinha apenas 16 anos de idade. E nessa época, Jorge estava com 41 anos. Bruna já estava completamente apaixonada por Jorge. Então ela decidiu largar os estudos e ir junto com ele para Olinda, onde passaram a morar com Isabel, formando assim um trisal. Inclusive, foi em Olinda onde eles fizeram a primeira vítima, Jéssica Camila da Silva Pereira. Uma mulher em situação de rua que tinha uma filha de apenas um ano de idade. Isabel, se passando por uma idosa muito religiosa e bondosa, acabou conquistando a confiança de Jéssica e lhe ofereceu um emprego de empregada doméstica. Ela disse para Jéssica que o salário era bom e que ela poderia levar sua filha para morar junto com ela dentro da residência. E assim, Jéssica acabou aceitando o emprego. Ao chegar na residência, Jéssica basicamente se tornou refém do trio. Ela já estava querendo ir embora dali com sua filha, porque ela não aguentava mais aquela situação de exploração e abuso. Porém, ela foi alertada que ela só poderia sair dali se ela deixasse sua filha com o trio, porque Jorge e Isabel tinham uma vontade muito grande de ter uma criança. Jéssica então não aceitou aquilo, porque ela não deixaria sua filha para trás. Então, por não aguentar mais as desobediências de Jéssica, Jorge deu um golpe de faca em sua jugular. Depois, ele drenou todo o sangue do corpo de Jéssica e desmembrou os dois braços, as pernas e a cabeça. Depois disso, os três canibais fatiaram partes da carne do corpo de Jéssica para consumo. O consumo de carne humana fazia parte de um ritual da seita Cartel, a qual os três faziam parte. Mas Jorge era o líder. Essa seita teria como objetivo a diminuição populacional e a purificação dessas pessoas. E essa diminuição populacional seria feita através das mortes das pessoas que eles julgavam ser impuras e indignas. E o consumo da carne seria parte do processo de purificação. Os braços que eram desmembrados significavam o fogo e o ar. As pernas significavam a água e a terra. E a cabeça significava Deus. E após o desmembramento dessas partes, elas seriam enterradas em locais específicos para que pudessem ser abençoadas. Isso tudo de acordo com a cabeça doente de Jorge. Depois de assassinarem Jéssica, Jorge e Bruna foram até o cartório. Bruna estava utilizando a identidade de Jéssica. E lá eles registraram a criança como sendo filha de Jorge. E assim, a criança que era filha de Jéssica, passou a ser criada como filha de Isabel e de Jorge. Depois de toda a crueldade que fez com Jéssica, Jorge começou a achar que a casa que ele estava morando em Olinda estava mal-assombrada. E por esse motivo, o trio, juntamente com a criança, se mudaram para Garanhuns. E em Garanhuns, o trio continuou com a prática de aliciar mulheres. A segunda vítima do trio foi Gisele Helena da Silva, de 30 anos na época do assassinato. E ela tinha um filho. Ela era uma mulher muito linda e simpática. E trabalhava entregando panfletos na rua. E por isso ela era muito conhecida. Gisele era uma mulher muito religiosa. E em fevereiro de 2012, ela conheceu Isabel e Bruna. As duas ganharam a confiança dela. Então chamaram Gisele para sua casa para pregar o evangelho. Ela aceitou o convite. E no dia 25 de fevereiro de 2012, ela foi para a casa do trio e nunca mais foi vista. A terceira vítima foi Alexandra da Silva Falcão. Que tinha três filhos. E era muito amada por seu pai e seus familiares. Alexandra conheceu Isabel em um ônibus. E lá Isabel lhe ofereceu um emprego de babá com um bom salário. Alexandra resolveu então aceitar aquele emprego para ajudar a criar os seus filhos. Mas ela saiu de casa para trabalhar no dia 12 de março de 2012. E nunca mais foi vista. Jorge já não trabalhava mais porque estava com depressão. Então Isabel começou a fazer empadas para vender e conseguir sustentar a família. Como o trio já possuía carne das vítimas no congelador. Eles acharam que seria melhor não comprar carne ou frango para rechear os salgados. E decidiram usar a carne das vítimas. Então gente, as empadas começaram a ser recheadas com carnes humanas. E Isabel vendia essas empadas nas ruas de Garanhuns. E detalhe, além de consumir a carne das vítimas e rechear salgados para vender na rua. O trio também colocava aquela carne para a criança comer. E tudo isso começou a ser descoberto quando a família de Gisele. Que já havia denunciado o desaparecimento dela para a polícia. Recebeu a fatura do cartão que mostrava que o cartão ainda estava sendo usado. Com essa nova informação, a polícia foi nos estabelecimentos onde o cartão havia sido utilizado. E checou as imagens de segurança. E lá eles puderam constatar que quem estava utilizando o cartão era Jorge e Bruna. Mas até esse momento, eles não sabiam onde o casal morava. Um policial, fora de seu horário de trabalho, estava em uma loja de material de construção. Fazendo compras. E por coincidência, parou ao lado dele um homem usando boina e um suspensório. E esse homem pediu para o atendente cimento de secagem rápida. Aquela cena chamou a atenção do policial. Então Jorge passou a ser monitorado. E foi justamente aí que os policiais descobriram onde o trio morava. Com um mandado de busca e apreensão, os policiais foram até onde o trio morava. Chegando lá, eles mostraram para a criança, que já tinha 5 anos naquela época, a foto de Gisele. A criança reconheceu a mulher da foto e disse que o papai já tinha mandado ela para o inferno. Depois a criança apontou para o quintal. E foi onde os policiais encontraram os restos mortais de Gisele e Alexandra. Gente, tenta imaginar tudo que essa criança teve que passar por quase 4 anos. O transtorno que foi. E tudo que ela viu. Com toda a descoberta, o trio foi preso. E a criança foi levada pelo conselho tutelar. Mas depois ela passou a morar com sua tia-avó. Ou seja, tia de sua mãe biológica. Hoje em dia, ela tem mais de 15 anos e está longe dos holofotes. Bom, como já era de se esperar, o trio confessou tudo o que tinha feito. Mas depois cada um começou a voltar atrás na sua confissão e passou a querer jogar a culpa um para o outro. Jorge passou a alegar que não lembrava de nada do que havia feito. Depois ele passou a falar que havia feito o que fez porque estava seguindo as ordens das vozes de sua cabeça. Inclusive, essa foi a tática dos advogados dele para tentar alegar insanidade mental. Em 2014, Jorge foi condenado a 21 anos e 6 meses de prisão pelo júri popular por causa da morte de Jéssica Camila. Já Isabel e Bruna foram condenadas a 19 anos de prisão e 1 ano de detenção. O Ministério Público recorreu e, em 2019, a pena de Jorge passou a ser de 27 anos de prisão e 1 ano e meio de detenção. E a pena de Isabel e Bruna passou a ser de 24 anos de prisão e 1 ano de detenção. Mas em dezembro de 2021, a defesa recorreu e o recurso foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, a pena dos acusados foi novamente reduzida. A pena de Jorge passou a ser de 18 anos e 4 meses de prisão e 1 ano de detenção. A pena de Bruna e Isabel passou a ser de 17 anos de prisão e 8 meses de detenção. E essas penas que eu acabei de falar eram referentes ao assassinato de Jéssica em Olinda. Já sobre as vítimas de Garanhuns, Jorge foi condenado a 71 anos de prisão, Isabel, a 68 anos e Bruna, a 71 anos de prisão. A defesa dos acusados recorreu, mas a decisão foi mantida. Então, eles recorreram novamente e agora o Superior Tribunal de Justiça está analisando o caso. Gente, esse caso horrível completou 10 anos em abril de 2022. E foi bem difícil montar esse roteiro. Mas um lugar onde eu encontrei bastante informação preciosa para colocar aqui no meu roteiro foi em uma entrevista feita pelo Cabrini. Caso vocês tenham curiosidade, todos os links utilizados nesse vídeo, assim como em todos os vídeos que eu faço, ficam sempre na descrição. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Ele ficou internacionalmente conhecido como os Canibais de Garanhuns. E é um caso lotado de crueldade do início ao fim. E esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei trazer o máximo de informações que eu consegui. E agora eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!